Estamos completando quatro meses de quarentena e hoje a aula é sobre nós, sobre eu e você. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, 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 eu dedico esse refrão pra sua alma. Já são quatro meses sem nos vermos, sem ver colegas, amigos e talvez até familiares. Calma, tudo vai passar. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira, o seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro e por toda a sua espera, Deus vai te recompensar. Calma, 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 eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, 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 eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma Calma, calma, eu dedico este refrão à sua alma E agora é a vez de vocês. Eu vou explicar para vocês e vou ensinar vocês a fazerem ritmo com três tipos de palmas Que é a palma do feliz aniversário A palma de conchinha, quando a gente faz duas conchas com a mão e faz a palma Viu? O som é diferente E ainda tem a palma estrelada, quando a gente abre as mãos, une as duas, junta as duas e bate palmas Vamos lá? Então agora você vai pegar uma música que você goste muito E vai tentar fazer o ritmo dela em palmas Com os três tipos de palmas, ok? Então vamos lá? E aí você vai poder brincar, se divertir e ainda mandar a sua música preferida para mim Do mesmo jeito que eu cantei a minha preferida para vocês Tudo bem? Vamos lá? Eu espero vocês, hein? Um beijo da Tia Priscila Um beijo da Tia Priscila Um beijo da Tia Priscila